E aí galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje Hoje tá latindo Mas eu vou mostrar minha rotina 100% real pra vocês Bom, é... Acordei já, me troquei, eu treino pra escola agora Ó E é isso gente, eu quero treino pra escola São 6h40 Eu acho da manhã? 6h30 Enfim, acho que é isso 6h40 da manhã, tô atrasada já Vou chegar atrasada na escola, mas tudo certo Tô indo agora Ó, eu tô levando meu todinho pra mim tomar também no caminho Porque eu, assim, eu de manhã Gente, eu não tomo café, eu tomo todinho Entendeu? Eu não tomo aquele café da manhã Porque eu não gosto De vez em quando, ó Então Tá aqui com o todinho, vou colocar com a mão só Então agora Estamos indo pro crevalo Estamos indo pro recreio Agora, eu não consegui gravar aula pra vocês A gente tá indo pro recreio Bem baixo, mas dá Olha que lindinha Estamos assistindo Monster High Não fofou, nossa, eu vou ter que ficar lá na fila Porque não me chamaram pra comprar um lanche Nossa, eu vou focar Ai, susto A Izinha tá aqui E aí a gente vai pra fila agora Assistindo Monster High Ó, o Bernardo tá lá na frente Vamos ropar a fila com ele Não Ele falou já Não me chamaram Verdade Robert, Robert Tudo bem? Oi, amigo Oi, meu vídeo Oi, Robert Não me chamaram Bia, Bia Bia É igual quando manda o final do Batman Tá? Às vezes eu quero que você tenha um artista no palco Que a luz foi só em cima da sua pessoa Que hora é só? Tá? Chamada, pessoal Oi Só tá um minuto Gente, voltando pra casa agora Chegamos aqui já Cheguei aqui Bom, tirei meu moletom porque tava muito calor Só lá na sala mesmo que é frio Porque lá na sala tem ar-condicionado, né? E aí quando ligam fica uma frisão Mas hoje tava até que de boa Mas esse moletom ele não esquenta muito Tá vendo? Ele é bem transparente A mara dele não é muito forte Então ele não esquenta muito Aí ficou de boa Aí eu fiquei com ele Agora a gente chegou aqui E a mãe só estacionando pra gente já subir Tô morrendo de fome também Gente, como essa é a minha rotina sempre O que foi, Jade? Vem cá, vem Vem cá, deixa eu subir Vem aqui Deixa eu subir Vem aqui Como essa é a minha rotina É 100% real Oh meu Deus É... Eu cheguei em casa Eu só não gravei Mas eu tomei açaí Ei Jade, Jade Olha aqui pro vídeo Ai eu deitei aqui, gente E literalmente dormi Eu dormi um pouquinho à tarde E aí hoje eu vou sair E aí eu tenho que arrumar minha roupa também daqui a pouco Mas juro, eu capotei Eu amo dormir à tarde, né? A carinha da Jade Eu amo dormir à tarde Então eu cheguei Eu simplesmente deitei e dormi Apaguei E aí Jade, Jade Hum, que negócio na boca Pílula da Jade, né, boca Meu Deus Olha a carinha dela Olha a carinha dela Ai, meu Deus Que bonitinha Tá, mandei a gente pra chupar A gente jogou chupar dedos Vocês já viram isso? Já viram cachorro chupar dedos? Só a Jade, né? Olha isso aqui Meu Deus Ai, que sono Eu tô com sono Eu acho que eu vou dormir mais um pouquinho Depois eu vou arrumar minha roupa Porque eu vou sair hoje à noite Mas eu acho que eu vou dormir mais um pouquinho Tô com muito sono Eu deito aqui no quarto da minha mãe Aí eu coloco música E hiberno Tem vez que eu acordo só de noite Quando não tem nada pra fazer assim Aí eu acordo só de noite Nossa, minha minha tá preta, olha Jesus Tá preta Gente, seguinte, agora Eu não faço a mínima ideia de roupa que eu vou hoje à noite Preciso sair, entendeu? Preciso não Eu vou sair Olha que bonitinha Essa correntinha Eu acho que eu vou colocá-la Bem fofos Eu não faço a mínima ideia de roupa De uma beleza, entendeu? Eu já tô estressada Porque eu odeio sair e não saber a roupa Odeio O pior é que eu não faço ideia nem do estilo que eu quero usar hoje Porque é só assim Eu não tenho um estilo, entendeu? Um estilo só Eu misturo tudo Aí a vontade que eu tiver no dia eu uso Se eu tiver vontade de ir de mexer Eu vou de mexer Eu não sei o que que é Ir com a outra Eu me incomodo, entendeu? E assim Eu vou misturar A vontade que eu quero ir no dia Eu vou Mas eu não sei o que eu quero ir hoje Entendeu? Olha Gente, eu tô assim Tenho lição pra fazer também Tá tudo uma beleza Não fiz nada Ainda Cheguei Eu tomei açaí e dormi Foi isso que eu fiz Tava precisando dormir à tarde Faz tempo que eu não dormi à tarde Mas também Eu tô precisando saber a roupa que eu vou Mas a roupa acho que eu vou poder Posso deixar pra mais tarde Agora Acho que eu vou ter que fazer lição Acho que eu vou ter que fazer não, né? Eu não sei se eu faço a lição antes Ou escolher a roupa antes Porque eu sou muito Muito lerda pra me arrumar Sempre me atraso Sem exceção Eu sempre me atraso Eu posso começar 6 horas antes Eu vou me atrasar Eu vou dar algum jeito de me atrasar Como eu faço isso? Não faço a minha ideia Mas eu vou dar um jeito E eu vou me atrasar Então assim, gente É tudo uma beleza Eu não sei com que roupa que eu vou Ai, ai Não tá frio nem tá calor Então assim Qualquer momento pode fazer frio Qualquer momento pode fazer calor Então É horrível você ter que escolher uma roupa Pros dois Pras duas ocasiões Pro fio e pro calor Se só pra uma Eu já não consigo Imagina pros dois Aí eu vou ter que Eu acho que eu vou ter que Ir com uma blusa de Eu juro Tá frio e calor Não tá tipo um tempo certo Pode fazer frio e calor Ao mesmo tempo Aí eu vou com um cropped De manga comprida De um lado só Aí ó Aí se fizer frio Pelo menos um lado vai estar protegido Se fizer calor O outro lado vai estar Aberto, entendeu? Eu acho que eu vou assim Mas o que eu vou Na parte de baixo? Meu Deus Ai, que confusão Eu não passo a mínima ideia Do que eu vou usar Gente, esses dias eu saio muito, né? E aí A gente tá muito endengosa Quando eu fico em casa Olha isso Olha isso aqui Eu vou te dar atenção Filha Calma Calma Vou te dar uma atenção Vou te dar atenção Ela gosta de ficar brincando Com a minha mão Ai, gente Ela é sempre assim Eu saio por muito tempo Aí quando chega Ela faz a festa Na verdade é assim Eu posso sair Cinco minutos Eu posso literalmente Sair, fechar a porta E abrir ela de novo Ela vai ficar Toda emocionada Porque eu voltei Toda vez ela faz isso Não importa o quanto tempo Eu ficar fora assim Ela vai fazer a festa, né? Se preocupa com a festa Que beijinho gostoso, amor Que beijinho gostoso Quer te pôr meu beijinho? Toma aqui, ó Toma Você quer brincar, né? Ai, que bonitinha Ai, eu vou brincar com você Ai, eu vou brincar com você Acho que eu trouxe esse skate Eu não morro de medo Mas eu vou brincar com você Tendo skate, tá bom? Que eu brinco com você Eita, eita, eita Toma, toma aqui o dedinho Você não quer ficar? Toma aqui o dedinho Aqui, ó Isso Olha lá Do nada ela para e comenta Tipar meu dedo Olha isso Vocês já viram Outro cachorro com a deda, gente? Eu nunca tinha visto Júlia, a Jade foi a primeira cachorro Com a deda na vida Que eu vi E ela fica aceitadinha Eu vou ter muito engasada, filha Eu vou ter muito engasada Gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui Minha mão vai estar mexendo aqui Porque eu vou estar brincando com a Jade Para ela não ficar latindo no vídeo Mas, bom Eu vou finalizar o vídeo aqui E vocês conseguiram acompanhar aí Um pouquinho da minha rotina 100% real Então, eu realmente mostrei Para vocês exatamente O que eu fiz Hoje Que assim Não foi muita coisa Não foi muita coisa, né? Simplesmente fui para a escola Consegui gravar um pouquinho Para vocês na escola Vocês viram? A gente colocou o despertador Para tocar Tudo no mesmo horário Os professores Levaram na brincadeira Eles entraram na brincadeira Junto com a gente Foi legal Foi engraçado Mas, bom É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Não esquece de deixar o like de vocês De se inscrever no canal aqui embaixo Porque o YouTube está complicado esses dias Não está enviando vídeo para ninguém Então deixa o seu like Se inscreve no canal Comenta aqui embaixo também Outros tipos de vídeos Que vocês querem carregar aqui no meu canal Compartilha esse vídeo com as suas amigas E é isso Um grande beijo para vocês E tchau Fui!